Fala aí pessoal, Dragon Gamer mais uma vez na área e com mais um vídeo para vocês Espero que esteja sendo mais alto som dessa vez, beleza? Então, esse vídeo aqui vai ser simples e vai ser para quem tem um pouco de dificuldade para upar o FC ou os atributos Ou um ou outro até Porque no jogo tem aquelas coisas que upam mais FC e não atributos E tem os que upam atributos e não FC Mas tudo que upa atributos, upam o mínimo de FC, beleza? Mas nem tudo que upa FC, upa atributos Quem entendeu, entendeu Quem não entendeu, não entendeu Tipo, as unas, ela upa vida, não upa atributos e upa FC, beleza? Então vamos lá, esse vai ser um vídeo simples Para quem não sabe, quem já sabe, beleza, tá? Não vai querer criticar e tal, mas sempre tem aquele que não sabe Sempre tem pessoas que não sabem Tipo, muita gente, eu vejo pessoas jogando que não sabem de algumas coisas Então, essa é minha continha, nível 31 Com 50k de FC, não foi nada difícil conseguir 50 FC Jogando quase nada Então, aqui o meu atributo Primeira coisa que eu vou falar sobre a arma Sempre escolha uma arma que você quer ter o atributo melhor Eu gosto da quebra-tijolo Que tem ataque e defesa Mas se você quer mais ataque Pega a fogo intenso Que ela tem 250 de ataque Diminui as outras coisas Mas é o que upa mais o atributo necessário Então, tem também aqui os anéis Muito importante E as pulseiras Pulseira e anéis Muito importante isso Tá? Tenta fazer aquele mais um, mais dois permanente E não é difícil Não é difícil Sempre tem vários vídeos aí Que explica para deixar permanente Precisa de bastante medalha Isso que é um negócio Por isso que eu não deixei nenhuma minha ainda Mas procura aí tentar Deixar mais um, mais dois permanente Que ajuda bastante nos atributos E conseguir a composição boa Se tiver 50, 40 Nível 30 pelo menos As composições Vamos Treino Sempre é bom upar Esse daqui Que ajuda bastante nos atributos Não upa muito FC Mas ajuda nos atributos Como é que você vai conseguir Normalmente consegue melhor Jogando Ilha Pode ser até o 3 mesmo Se você conseguir uma pessoa que te ajude Menos você sendo nível baixo Sempre tem aquele pessoal que ajuda Eu mesmo Com a minha outra conta Eu procuro ajudar os outros Então sempre tem aquele que vai ajudar Então tenta aí Fazer ilha E conseguir Ir upando devagar mesmo Não precisa muita pressa As cartas também Você consegue as almas nas ilhas E também nas instâncias Pra você poder upar alguma coisa O totem não se mexe Normalmente Pérola Essas são minhas pérola Dano e arma É um ponto forte Você tentar dropar umas pérola Com alguém que te ajude Se você tem um amigo Ou uma conta mais forte E tentar dropar Ou pedir Ou um pessoal Que dê umas pérola aí pra você Essas pérola aqui Eu consegui dar minha outra conta Que eu mandei pra cá Eu tenho bastante lá E eu mandei pra cá Tô guardando uma aqui Por aqui Então pérola também ajuda Não precisa ser Só dano e arma Tá? Põe aí Põe aí Cens Põe As outras aí Que dá De ataque Pra você poder upar Aquele atributo específico Que você queira ter Porque aqui dá dano E armadura Mas não dá ataque Defesa Agilidade Igual as outras não Então é um ponto aí Pra você Fugura Fugura normalmente É muito fácil Pra essa aqui Uma você Uma você já Você já pode escolher Acho que é essa aqui Você pode pegar ela Já logo no início Do jogo Cumprindo uma missão Lá você escolhe ela Acho que é essa E essa aqui Que tem Não É É essa E essa aqui É roxa Então você escolhe ela aí E as outras quatro Você pode estar Conseguindo Na loja Por medalha De sete dias Eu comprei ela aí Ok Essa Essa E essa aqui E essa aqui também É a roxa As quatro por medalha Ou você consegue Essa aqui Se casando Só com anel de casamento Mesmo Pra você ganhar Não precisa fazer o casamento Tá As quatro Você compra na loja Por medalha E em uma Você pode comprar Pode Ganhar e ir se casando Fazendo casamento Com a fake mesmo Com a fake mesmo De qualquer jeito E tendo o anelzinho E tem as armas também Que é o básico Comprando com medalha E você já consegue Conseguir um pouco mais De atributo E ajuda bastante Ok Ajuda nos Os atributos aí Então É isso aqui É isso aí E claro que Conseguindo Por aí Conseguindo Super pedra Você pode estar Evoluindo as coisas Tá bem Ruizinho Que eu tô focando Mais na arma Eu peguei Ah e uma coisa Que eu indico É pegar retorno Ah e não segura Nível 20 25 Aí você já não tem esse espaço E até o nível 30 Também Libera montaria Você vai estar Liberando o patch Pra você também Então Eu aconselho você A não segurar nível No começo Faz aí As instâncias Segue as coisas aí E a montaria Que também É muito importante Só que esse aqui É muito complicado Muito complicado Mas É Só uma dica básica Pra vocês Quem já sabe Dessas coisas Beleza Quem não sabe É Fica aí a dica Pega um retorno Aí Nos outros vídeos Eu ensino a pegar retorno Também Um retorno bom Com super pedras Que eu não consegui Porque tava muito forte Tá vindo esse retorno Então eu tô pegando Sem super pedras Aqui por dia Não vou pegar agora Tem que relogar Mas Esse aí é meu Ah Meu conselho Então fica isso daí Meu conselho pra vocês Eu vou tentar Tá trazendo mais vídeos Aí sobre isso E Tentando ensinar Alguma coisa Ah tem também As O Aqui está aqui em roxo Tá conseguindo É isso mesmo Que eu queria falar Cadê O espírito de luta Aqui ó Pra você tá conseguindo Tá conseguindo Por eles Aí eu indico Pra vocês Tá pegando Tá pegando aí O invocar O jogador Que lhe dá Espírito de luta E também Aqui o prêmiozinho Pega um Um de cada vez Todo dia Um Por dia Juntando um por dia Você vai tá conseguindo Uma quantia Bem boa Pra você tá Ó Consegui dois Da dez Espírito de luta E cinco Já aí ó Eu já vou tá Upando alguma coisa Na minha conta Essa ideia ajuda Bastante Então eu aconselho Você a estarem Fazendo isso Ó Mais amanhã Ou depois Eu já consigo Upar Esse polígol 3 Então fica aí Essas dicas Pra vocês Eu vou tá Tentando trazer Mais vídeos Sobre isso Aí Beleza Valeu E até a próxima Curte Comente Se inscreve No canal Se não for inscrito E Um salve aí Pra todos os inscritos Todos que estão visualizando Aí Salve pra vocês Valeu E até a próxima E até a próxima